MÚSICA 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 Bom galerinha Vamos para o próximo boy Chegamos aqui nele Vigilante do abismo galerinha Agora eu lembrei de gravar Galerinha no começo do jogo Galerinha agora eu lembrei Vigilantes do abismo Galera Ô loucura Eu quase esqueço de gravar no último Boys, hein, galera Quase, mas agora eu lembrei Chegamos aqui, mais outro Boys Com ele, Hank Caverna do Dragão Vigilante do Abismo É isso aí, galerinha, lembrando Chinelada no joinha, não esqueçam Quem não for inscrito no canal, quem puder se inscrever Se inscreva, galerinha Vai ajudar muito o canal aí Eu agradeço muito E vamos partir aí pra mais outro Boys Eita lasqueira Vamos que vamos Com o Hank Vambora Vambora Vamos ver o que vai dar O que vai dar nessa peleja Nessa batalha Temos aí o nosso querido Companheiro Oba Ah, filha da mãe Tá me atrapalhando Tá me atrapalhando Bicho Isso Fica aí Bultando vocês dois aí Pronto, garoto Me atrapalha O Hank não Rapaz Vamos lá Segunda forma Amor 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 Vamos que vamos, vamos tomar aqui um suquinho azul de anis. Vamos, vamos tomar aqui um suquinho azul de anis. Pronto, mais uma vitória dele, Hank, Caverna do Dragão, aí, esse belo desenho Caverna do Dragão, é, galera, mais uma vitória de Hank, isso aí, isso aí, galera, isso aí, vamos partir para o próximo e no próximo a gente volta, beleza, galerinha, e fui!